Você que pode, aplaura o Senhor mais forte Aplaura o Senhor, celebra o Senhor Aplaura o Senhor mais forte, dando a Ele glória, dando a Ele louvor, aleluia Aleluia Fale para o Senhor, vamos salvar o Senhor Vamos celebrar aquele que está vivo, que não está morto Senhor, Tu és tudo para mim Me ajude com Suas palmas Senhor, Tu és Senhor, Tu és És tudo para mim Senhor, Tu és Senhor, Tu és És tudo, és tudo para mim És tudo para mim Senhor, Tu és Senhor, Tu és Tu és tudo, tudo, tudo para mim Meu sustento Meu sustento Diga, pastor Pastor Salvador 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 Cura Cura Libertação Libertação Provisão 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 Salvação 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 Ele é Ele é Ele é Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és És tudo, tudo para mim És tudo para mim Teu sustento Teu sustento Teu sustento És tudo para mim Senhor, Tu és Tudo para mim Senhor, Tu és Teu sustento Teu sustento Declare Pastor Pastor Salvador Salvador Cura Cura Libertação Libertação Provisão Provisão Salvação Salvação Ele é Ele é Ele é Ele é Pastor, pastor Pastor Salvador Salvador Cura Cura Libertação Libertação Vida Vida Provisão Provisão Saudação Salvação Ele é 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 Senhor, o nome dele, Jesus 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 Senhor, Tu és És tudo para mim Meu sustento Ele é tudo para mim Senhor, Tu és És tudo para mim Meu sustento Pega suas mãos e declare pastor Pastor Rei salvador Cura Libertação Vida Salvação Salvação Provisão Provisão Ele é Ele é Pastor, pastor Pastor Salvador Salvador Cura Cura Libertação Libertação Vida Provisão Salvação Ele é Ele é Jesus 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 Pega suas mãos e declare Jesus 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 Declare Jesus 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 Jesus, 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 Jesus Sou do ar, Javi Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus VINE PARA QUE SEAL ARIO E DIGA NÃO HÁ NINHEIM Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Será que você pode declarar não há ninguém? Não há ninguém como Jesus Não há ninguém com Jesus Não há ninguém, ninguém, ninguém No céu, na terra, não há No mundo, não há Não há, não há Não há, não há Eu não sei você Mas eu tenho motivo de sobra Para louvar ao Senhor Dizendo que não há ninguém Como meu Jesus Na terra No céu Neste mundo Não há ninguém Pega suas mãos aos céus Quem aqui está vivo Quem está vivo Deus é grande para você Então você pode aplaudir ao Senhor Você pode abrir a sua boca e louvar ao Senhor Dizendo Ninguém 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 No céu, na terra Não há ninguém como Jesus Não há Não há Aleluia Aplauda o Senhor Aleluia Aplauda o Senhor Alguém diga Pastor Aleluia Alguém diga Salvador Ele é Alguém diga cura Libertação Ele é Ele é Salvação Ele é Aleluia Aleluia Pastor Aleluia Salvador Ele é Ele é Ele é Ele é Cura Aleluia 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 Ele é Aleluia Aleluia Ele é A minha provisão Aleluia Aleluia Quando estou em guerra Ele é A paz Aleluia Aleluia Quando estou na escuridão Ele é A luz Quando estou com sede Ele é A fonte de água Viva Fonte de água Viva Fonte de água Viva Fonte de água Viva Amém Pelo Esp Katuta Amém 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 Amém